Cabelos com curvatura precisam de atenção específica e de tratamentos direcionados Isso porque em sua maioria eles são naturalmente secos Olá, meu nome é Karen Cristina, eu sou cabeleireira Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ateliê de Beleza Aqui você encontra dicas para aperfeiçoar o seu trabalho Então não perde tempo, já faça sua inscrição aqui Clicando no botão inscrever-se logo aqui abaixo da telinha Ativa também o sininho para receber as notificações dos vídeos novos Já deixa seu like, like, like clicando no joinha E não deixe de compartilhar este conteúdo com os seus contatos Neste vídeo vou te mostrar o passo a passo de um tratamento Utilizando a linha Nutriforce da Lepro Tratamento ultra nutritivo indicado para todos os tipos de cabelo Mas principalmente para cabelos com curvatura A linha Nutriforce tem um blend de lipídios Que recupera e restaura todos os tipos de cabelo Mas principalmente cabelos opacos, ressecados, quebradiços, porosos Que embaraçam com facilidade E eu já recomendo que você indique esse tratamento Para as mamães que tem crianças de cabelos cacheados Que sofrem com indefinição, que sofrem com embaraço E com frizz constante Essa linha com certeza vai ajudar a minimizar esses fatores Tão comuns em cabelos com curvatura Comecei o tratamento higienizando com esse shampoo Que inclusive é lançamento da Lepro Ele está disponível nessa versão de 1 litro E também na versão Home Care, linha cliente, versão de 300ml Ele promove uma limpeza super suave Através de uma espuma cremosa Que trata os fios enquanto limpa Cabelos descoloridos também vão se beneficiar E muito com os ativos desse tratamento Porque a descoloração resseca extremamente a fibra capilar Em alguns casos pode até levar a porosidade extrema do fio Então tratamentos que contenham bastante óleos Manteigas e lipídios na composição Auxiliam na reestruturação da fibra E também no selamento das cutículas Formando um filme protetor Envolvendo a fibra capilar Protegendo assim de danos futuros Então com as madeixas devidamente Higienizadas e tratadas Pelos ativos de tratamento do shampoo É o momento da aplicação da ampola de ultradose de nutrição As ampolas de ultradose da Lepro Unem ativos que já são presentes Nas linhas da marca Em uma ultradose Ou seja, em alta concentração de nutrientes Por isso o efeito é instantâneo E altamente reparador Para utilizar a ampola Você pode fazer a aplicação Diretamente nos fios Aplique sobre a mão molhada E massageie Mexa, mexa No cabelo Desembarace E deixe agir por 3 minutos Isso vai causar um tratamento de alto impacto Que no caso da nutrição Vai recuperar os fios Diminuindo o frizz Aumentando o brilho E também combatendo E tratando As pontas duplas Essa cliente tem o couro cabeludo sensível Ela tem bastante volume de cabelo E tende a ter mais ressecamento Do meio para baixo Isso é super comum Porque em cabelos com curvatura E formato de espiral É super comum O couro cabeludo não conseguir mandar nutrição Por toda a extensão dos fios Então a gente percebe Um ressecamento mais acentuado Do meio para as pontas Isso é super comum nas cacheadas Me conta aqui Se o seu cabelo é assim Ou se você tem clientes Com esse perfil De curvatura Com esse padrão De ressecamento Então foi necessário Fazer a aplicação A massagem O enluvamento E o desembaraço total da fibra Estou utilizando A escova Easy Flex Da ProArt Que é ergonômica Flexível Se adapta ao formato Da cabeça E não puxa os fios Estando eles secos Ou molhados Para mais informações A respeito Dos equipamentos Que eu utilizo no ateliê Eu sempre deixo Logo aqui abaixo Na descrição do vídeo Com muito carinho Então não deixe de conferir Após a ação da ampola Você pode escolher Fazer o enxágue Ou aplicar a máscara De tratamento Por cima E até mesmo Se for da sua preferência Você pode adicionar A ampola na máscara Para potencializar O resultado do tratamento Nesse caso Nós fizemos a aplicação Por cima da ampola A máscara de nutrição Da Le Pro Da linha Nutriforce É uma nutrição completa Rica em lipídios de coco E mais um blend De lipídios Que vão Altamente Umidificar Esse cabelo Mantendo a umidade Do interior Da fibra Ela é umectante Também O que já favorece A definição Dos cachos De todos os tipos De curvatura E também Controle do frizz Você sabia Que o maior Causador Da indefinição Dos cabelos Com curvatura É o ressecamento Se o cabelo Estiver ressecado Dificilmente Ele vai ondular Ele vai cachear Ele vai definir Então o ideal É que o cabelo Esteja com os níveis De hidratação Adequados Para que a gente Tenha Mais definição O óleo de coco Ele traz Em sua fórmula Em sua composição Um sistema Reparador Ele é rico Em vitamina E O que torna ele Antioxidante Ele fortalece E cria Uma película Protetora Em volta Dos fios Proporcionando Hidratação Nutrição Ação Antifreeze Eu sempre volto Nessa tecla Porque o frizz Incomoda Demais Qualquer mulher Gente Eu não conheço Uma cidadã Ou um cidadão Na face Dessa terra Que goste De frizz E ele também Vai selar As cutículas Doando muito Brilho Então a gente Tem alta concentração Dos lipídios De coco Na linha Nutriforce Da Lepro E também Um blend Nutrilipídico Que que é isso Karen É um blend De óleos Que vai também Auxiliar Na nutrição Profunda E na hidratação Da fibra Eliminando Também Aquelas pontas Secas Blindando Os fios Principalmente Conta o calor Já vai oferecer A proteção Térmica Por meio Dessa blindagem Na finalização Eu fiz Uma fitagem Utilizando A escova Curly Perfect Também Da ProArt Como eu já disse Se você quiser Mais informações Logo aqui abaixo Na descrição Do vídeo E eu utilizei O finalizador Curly Pro Gente O Curly Pro Ele tem uma textura Super suave Super levinha Ele é um creme Ativador De cachos Que vai oferecer Modelagem leve Ele tem também O óleo de coco O óleo de abacate E a manteiga de karité Na fórmula A manteiga de karité Ela já auxilia Na proteção Contra fatores térmicos Contra equipamentos Secador Chapinha Babyliss O óleo de coco Também tem essa ação Reparadora E protetora E protetora Isso já facilita A modelagem E misturado Ao Curly Pro Eu coloquei O Oil Repair Que é o óleo reparador De pontas Da Le Pro Ele é rico Em óleo de girassol E óleo de inca Ele é super leve Super suave Não pesa nos fios Também auxilia Na definição No brilho No controle do frizz Essa misturinha Que eu fiz Eu aplico Com o cabelo Bem molhadinho Recomendo que você Não deixe o cabelo Secar muito Se o cabelo Secar durante a fitagem Eu recomendo Que você Vá umidificando Com o molhador Pra ter modelagem E definição O Curly Pro Também tem ação Reparadora Vai suavizar a textura Facilitando O desembaraço E ação Humectante Antifreeze Também de muito brilho Tudo que os cabelos Com curvatura Precisam Para a secagem Eu utilizei O bico difusor Com o meu secador Lise Supreme Da Lise Equipamentos Esse bico difusor É da marca Dom Pell E eu compro No mercado livre Por menos de 30 reais E ele encaixa Perfeitamente No meu secador Da Lise Se você Quiser adquirir É só digitar No mercado livre Difusor Dom Pell Que você vai conseguir Comprar Por menos de 30 reais É um preço Super acessível E é um diferencial Pra você Oferecer Para suas clientes Também A secagem Dos cabelos Com curvatura É feita No jato morno E com o vento Na potência média Isso vai facilitar A definição E ajudar Na prevenção Do ressecamento Porque cabelos Com curvatura São mais sensíveis Ao calor Demora mais Pra secar Sim Mas a diferença É surreal Quando você Seca Com o jato morno E com o vento Na velocidade média Na finalização Eu apliquei Novamente O eye repair Pra deixar Esse cabelo Ainda mais Protegido E blindado Olha só Como ele ficou Super soltinho E super Definido A aplicação Do óleo reparador De pontas Deve ser diária Isso não vai pesar Nos fios E também Se você tem O couro cabelo Do oleoso Ou uma cliente Com couro cabelo Do oleoso Não vai deixar O cabelo dela Mais oleoso Eu te garanto Vai trazer Mais maciez E você vai reparar Que o cabelo Vai embaraçar Bem menos E vai definir Bem mais E agora Aquele toque Super especial Com spray bifásico Incrível Perfume capilar Ele tem Óleo também Na composição Ele é para Brilho E ele também Vai trazer Essa hidratação Do óleo capilar Gente Olha que perfeito Esses cachos Lindos Maravilhosos Bem soltinhos Super nutridos E definidos E você já sabe Né meus amores Eu sei Que vocês vão Querer indicação De onde comprar Os produtos E é só você Acessar o site Da Lepro www.lepro.com.br O meu cupom De desconto Com a marca É CAREN15 E você também Pode adquirir Os produtos Pela central De vendas No whatsapp DDD11 4240 5511 Espero que você Tenha gostado Das dicas E do conteúdo Desse vídeo Eu vou ficando Por aqui Um super beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau